As meninas observam os passos e a orientação da professora de balé e reproduzem com atenção. A leveza nos movimentos e nos passos deixa o ambiente do hospital mais alegre e descontraído do que costuma ser. Na manhã desta sexta, o saguão do Hospital de Clínicas virou palco de balé. As meninas atendidas pelo projeto Criarte realizaram uma apresentação em homenagem ao Dia das Mães e também com a memoração ao Dia do Enfermeiro e do Assistente Social, que estão próximos. Foi tentar resgatar um lado saudável das crianças e tirar o foco, para que elas tivessem, inclusive, uma melhor qualidade de vida durante o processo de tratamento. E quando nós iniciamos esse projeto, foi algo que deu certo muito rapidamente, porque as crianças, de uma semana para outra, já queriam vir para o ambulatório, independente do tratamento, porque antes de fazer a quimioterapia, elas iriam fazer o ensaio de balé. E aí, a partir daí, nós fomos implantando outras oficinas envolvendo as mães, a bijuarte, já tivemos capoeira. Estamos tentando implantar a gastronomia, mas ainda não temos um espaço para isso. Temos que ter um espaço mais adequado para as crianças fazerem até o ensaio. E a motivação foi essa, deu um resultado super bom. Crianças que faltavam, às vezes, às consultas, que não tinham motivação para ir para o ambulatório, começaram a ter assiduidade. Então, foi uma coisa que realmente a gente viu que deu certo. O nome da apresentação é Cores, e teve narração da oficina Conta com Arte. O espetáculo aborda temas como a universalidade e inclusão, que fazem parte do cotidiano das pacientes. Ao final do evento, as pequenas bailarinas fizeram entregas de lembrancinhas para o público, e a Letícia leu ao microfone uma mensagem especial para sua mãe. Mãe, o seu amor é o maior tesouro que tenha, a invigorar minhas forças a cada novo dia, e tens o dom de renovar minhas esperanças perdidas. Mãe, contigo aprendi que a vida é maravilhosa, a enxergar que até nas pequenas coisas da natureza, encontramos a grandeza da criação de Deus. Aplausos